Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hehehe, sou eu, Blippi! E já estamos quase no outono, ou seja, quase na hora de voltar pra escola! Eu adoro tanto a escola, porque podemos aprender coisas novas e brincar com seus amigos! Ai, eu tô tão animado pra ir pra escola! Hehehe! Uou! Olha isso aqui! É um ônibus escolar! Hehehe! Uou! E a porta abriu! Uou! Será que alguém vai descer do ônibus? Uou! Oiê! Oiê! Blippi, você pode me ajudar a encontrar essas coisas aqui? Claro! É sua lista de materiais? Uhum! Tá bem! Eu ajudo! Muito obrigado! Tô! Tchau! Tchauzinho! 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 Uou! Uou! Vocês ouviram isso? É! Meu amigo Kevin me deu a lista de materiais dele! Ei! Lista de materiais! Que tal a gente fazer uma caça ao tesouro dos materiais? E achar tudo o que precisamos pra começar as aulas? Haha! Olha só a nossa lista de materiais! Parece que vamos precisar dessas coisas pra começar um novo ano letivo! Uma mochila, giz de cera e um livro! Vamos encontrar uma mochila! Espere um pouco! E se a gente usar o ônibus escolar pra ir no lugar que precisamos pra achar os materiais? E olha só! É um pneu bem grandão! E uma roda! Eles são bem grandes pro ônibus ficar seguro nas ruas! Uou! E olha! Tem uma pessoa! Olá! Eu sou o Blippi! Qual o seu nome? Sou Naomi, a motorista do ônibus! Bom, bom te conhecer, Naomi! Ei, estamos indo em uma caçada aos materiais escolares! Tentando encontrar o que precisamos pra começar as aulas! Pode nos ajudar? Posso sim! Quer subir aqui? É! Eu quero sim! Certo! Vamos subir no ônibus escolar! Vamos! Obrigado! Uou! Uou! Olha isso! Esse ônibus é tão grande! E tem tantos bancos! É! Uou! E... Cinto de segurança! Lembre-se sempre de usar o cinto se estiver no ônibus ou no carro! É muito importante! Uou! E olha isso aqui! Uou! Naomi, o que é isso? É a alavanca pra abrir a porta! Uou! Posso tentar? Pode sim! Tá bom! E como abre a porta com isso? Você levanta isso aqui, abre ela, depois fecha! Desse jeito! Ok! Deixa eu tentar! Levanta com o dedão, abre a porta! Tá! Depois fecha a porta! E abre a porta! Tá! Acho que já abri a porta demais! Ei! Acho que temos que começar nossa caça aos materiais! Naomi, pode nos levar em um lugar pra conseguir uma mochila? Claro! Senta aí, aperta os cintos e já vamos! Tá bem! Tô tão animado! Vamos lá! Mas primeiro o cinto! Cinto apertado! Pronto? Sim! Então vamos! Vamos lá! Uou! É tão legal andar de ônibus! Ei! Parece que a gente parou! Ei! Parece um lugar ótimo pra conseguir uma mochila! Obrigado, Naomi! De nada, Bleep! Uou! Olha onde a gente tá! Moukuyobi! Em South Pasadena, Califórnia! E eles fazem mochilas bem coloridas! Ei! Talvez hoje a gente pode aprender como fazem mochilas e pegar uma mochila pra gente! Pra nossa caça aos materiais escolares! Isso vai ser tão legal! Vamos! Uou! Esse lugar é demais! E muito colorido! Uou! Olá! Que bobo! Tem tantas coisas bonitas aqui! Olha essa parede! Uou! Olha quantas bolsas! Ei! Acho que vamos encontrar uma mochila pra nossa caça aqui! É! Também tem bolsas tipo pochetes! É! E tem... Verde! E... Amarelo! E... Da cor azul! Uou! E... E tem... Uma mochila muito bonita! É! Essa mochila tem várias cores! E tem uns bolsos bem legais! Com uns imãs... E zíperes! Parecem tão legais! E muito úteis pra guardar tudo da escola! Uou! A gente pode fazer isso! Vamos colocar a mochila onde ela estava! Certo? Uma mega mochila! Olha só! Tão colorida! É roxa! E verde! E salmão! Mas essa mochila é muito grande pra mim! Vou pôr ela de volta! Essa era uma mochila muito grande! Uou! Ei! Talvez essa seja a melhor! Uma mini mochila! Ela é bem bonita! É da cor... Amarela! Ei! Olha! Tem uma pessoa ali! Talvez... Ela nos ajude a encontrar uma! Oi! Eu sou o Blippi! E você? Oi, Blippi! Eu sou a Julie! Muito prazer, Julie! Eu fundei! Sou diretora criativa da Mokuyobi! Uou! Mokuyobi! Julie, o que significa? Significa quinta-feira em japonês! Uou! E por que a loja se chama Mokuyobi? Porque quinta-feira é o melhor dia da semana! Uou! Parece que se a quinta-feira for tão colorida quanto essa loja, então é bem legal! Ei! Estamos procurando uma mochila pra volta às aulas! Pode me ajudar a encontrar uma? Claro! Isso é perfeito! A gente tem várias mochilas coloridas! Tá bem! Vamos encontrar uma mochila! Você pode nos mostrar como se faz uma? Claro! Vai ser um prazer! Vem aqui! Tá! Vamos lá! Uou! Olha só isso! Que tanto de ferramentas! Você usa elas pra fazer as mochilas? Sim! São todas as ferramentas que eu uso pra poder trabalhar! Nossa! Esse aqui é o descosturador! Uou! Olha só! Descosturador! É! E serve pra tirar a linha? Isso aí! Uou! Que legal! E tesoura? É! Essa eu conheço! Lembre-se de pedir ajuda a adultos se for usar uma tesoura! E essa aqui é a ferramenta pra cortar tecido! Uou! É um cortador circular! Uou! Olha só! Um cortador circular! Parece um cortador de pizza! Você quer ver como eu uso ele? Sim! Você mostra! Uou! Uou! É tipo um pedaço de pizza! Isso foi tão legal, Julie! E você usa todas essas ferramentas pra fazer as mochilas! E qual o primeiro passo pra fazer uma dessas? Primeiro eu faço um padrão! O padrão são as peças que eu preciso cortar no tecido... Que legal! Ou eu uso pra fazer a mochila! Que massa! Então primeiro você faz o padrão de papel e depois você usa o papel pra marcar o tecido no lugar que vai cortar! Uhum! Isso mesmo! E depois que eu corto, fica desse jeito aqui! Uou! E que parte da mochila é essa? Essa é a alça! Uou! Uou! É! Olha isso! Depois você costura tudo junto! É isso aí! Essas são todas as peças que eu uso pra fazer essa mochila! Uou! Mochilas são demais! Olha só quantas peças diferentes são necessárias pra fazer uma! Parece bem complicado! Uou! Ei, Julie! Você poderia me ajudar a encontrar uma mochila pra minha caça aos materiais escolares? Sim, é claro! Vamos lá! Procure uma! Tá bem! Ei! Você também pode me ajudar a escolher! Hum! Tem tantas! E são tão coloridas! Uou! Que tal essa aqui? As minhas cores favoritas! Azul! E laranja! E tem outras cores também! É! Julie! Eu gostei dessa mochila! É uma ótima escolha! Você quer escolher um pet pra eu costurar nela pra você? Um pet? É! Me parece legal! Ei, vamos escolher um pet bem legal e bem colorido! Uou! Então... Hum! Qual vai ficar legal na minha mochila? Aqui tem... Uou! Esse aqui é um planeta! Uou! Um pet de galáxia! Acho que esse não! Vamos ver! Uou! Que tal colocar um piano na mochila? Hum! Talvez não! Espera! Eu tive uma ideia! Estamos procurando uma mochila! Então a gente deveria... Pegar esse aqui! Colocar uma mochila... Na minha mochila! Que bobo! Julie! Achei o que eu queria! Esse é perfeito! Você ajuda a costurar na mochila? Mas é um prazer! Certo! Toma aqui! A Julie vai costurar o pet pra gente! Eu tô empolgado pra ver ela fazer! Ah, aqui! Uou! Olha só! É uma máquina de costura incrível! Uou! Julie! O que é isso aqui? Essa aqui é a linha que eu vou usar pra costurar e ela é invisível! Uou! Linha invisível! Isso é muito prático! Assim ela não vai misturar nas cores do pet quando ela costurar! Isso mesmo! Ok! Isso é empolgante! Essa mochila vai ficar muito bonita! Eu vou colocar bem aqui! O que você acha? Eu acho ela incrível! Perfeito! E a melhor coisa pra fazer enquanto espera é dançar! Dançar igual a máquina de costura! E pronto! Uou! Foi tão divertido dançar aqui! E olha! A Julie fez um trabalho incrível! Com o pet de mochila na minha mochila! Uou! Conseguimos! Achar uma mochila pra nossa caça dos materiais escolares! Que ótimo! Toma aqui uma estrela! Uou! Legal! Podemos usar essa estrela pra marcar que achamos a mochila! Obrigado por nos ajudar, Julie! Tchau, tchau! Muito obrigada! Volte sempre! Ok! Isso foi demais! Bem, parece que vamos pra próxima parada! Vamos lá! Vamos lá! Uou! Eu tô tão feliz por conseguir essa mochila incrível! Hum! Vamos ver o que mais precisamos pra caça aos materiais escolares! Primeira coisa da nossa lista de materiais, pronta! A mochila é um material muito importante! Porque é com ela que a gente leva os outros materiais pra escola! Vamos achar os outros materiais! Hum! Naomi, sabe um lugar pra encontrar livros e giz de cera? Claro! Eu sei o lugar perfeito! Tá bom! Legal! Melhor colocar o cinto! Prontinho! Uou! Essa caça ao tesouro está tão legal! Nós chegamos na escola! Obrigado, Naomi! De nada, Bleep! Uou! Olha onde estamos! Young Minds, a pré-escola em Los Angeles, Califórnia! Eu acho que vamos achar as outras coisas da nossa lista aqui! Venha! Uau! Eu tô tão empolgado de estar aqui na escola! É tão legal! E tem uma pessoa aqui! Vamos dizer oi! Oiê! Oi! Eu sou a professora Maia! Oi, tia Maia! Sou o Bleep! Uou! E a tia Maia é a professora! Uou! Do que você mais gosta em ser professora? Olha, o que eu mais gosto é ajudar as crianças a desenvolver a imaginação! Uou! Eu adoro a minha imaginação! Imaginar é incrível! Dá pra imaginar todas as coisas! Tipo, ser um dinossauro! Uau! 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 Imaginar que está debaixo d'água! Uau! Quantos peixes! Ah, que bobo! Bem, tia Maia, o que tem de legal pra fazer na pré-escola? Bom, nós gostamos de brincar no balde dos sentidos e treinar a coordenação motora sensorial. Vem aqui comigo! Uau! Eu gostei disso! Ah, tia Maia, eu estou com a mochila. Posso colocar em algum lugar? Então, antes, vem até aqui. Oh, olha! Vamos achar o seu lugar. Que tanto de prateleiras! Hum! Em qual delas eu deveria colocar a minha mochila? Hum! Tem vários nomes! Félix? Hum! Não é meu nome! Uau! Bela! Também não é meu nome! Uau! Espera! Esse aqui é laranja e azul. E tem... P-L-I-P-P-I! Blippi! Deve ser o meu! Tá bom? Tá bem, tia Maia. Eu estou pronto pra fazer as coisas legais. Aqui estão os baldes dos sentidos. Estão cheios de animaizinhos. Uau! Olha isso! É um balde dos sentidos. E ele tá cheio de animais de inverno. Uau! Sabe que animal é esse aqui? É! Esse aqui é um pinguim. E ele é da cor branco e preto. Uau! E tem amarelo e laranja na bochecha. Uau! Pinguins gostam de brincar na neve. Uau! Uau! E tem muita neve. Uau! Tá nevando! Uau! A caixa de sensações é bem legal. A neve é tão macia. Hum! E faz bagunça. Uau! O que é isso? São pedrinhas de vidro? Isso! Uau! Tem pedras também. Uau! Muito, muito duro. E muito, muito macio. Uau! Que legal! Ei! Viu os outros animais? Eu vi alguns. É! Uma foca? Uau! 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 Sabe imitar uma foca? Uau! 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 Que bobo! Focas são tão fofas! Bem, foi muito legal brincar no balde dos sentidos. A parte macia é neve. E a parte dura são pedras e pedrinhas de vidro. Tia Maia, o que mais tem de legal pra fazer na pré-escola? Vem aqui, Blippi. Outra coisa pra fazer na pré-escola é pintar. Olha só esse cavalete. Uau! Olha só! Pintar é o mais legal de todos! Dá pra pintar qualquer coisa. Ei! Podemos usar a nossa imaginação. Como a tia Maia ensinou, podemos pintar qualquer coisa. Mas antes, não queremos nos sujar. Eu vou usar esse avental. Prender ele bem firme com um laço. Acho que consegui. Isso foi difícil. Tá bem? Uau! Vamos pensar no que pintar. Temos quatro cores. Azul. Amarelo. A cor vermelha. E... Verde! O que vamos pintar com as quatro cores? Vamos pintar uma flor? É! Uma flor bem bonita. Com caule e folha. Tá bom. Vamos começar com... É, com o amarelo. Tá. Agora coloco a tinta no pincel. E... Pinto uma pétala. Uma. Haha! Uau! É tão legal pintar e espalhar a tinta com o pincel. Haha! Uma pétala. E... Fazemos outra aqui. E mais uma aqui. Uau! Fizemos uma... Duas... Três pétalas. Acho que podemos colocar mais pétalas na flor. Vamos colocar... Mais uma. Quatro pétalas. E... Cinco pétalas! Uau! Essa flor está linda! E... Vamos pôr... O vermelho... Na parte de dentro da flor. Uau! Tá ficando bem bonito. Hum... Já temos as pétalas. E dentro da flor... Hum... Vamos colocar o caule e algumas folhas. Agora o caule. Só uma linha. Uau! Uau! E... Uma folhinha. Uau! Hum... Uau! Nossa flor está ficando bem bonita. Mas... Esquecemos de usar o azul. Hum... Vamos fazer... Um céu! Vamos ver... Uau! Dá pra usar muita tinta e o céu é bem legal. Porque se você errar, você pode pintar o que quiser. Em círculos... Ou... De um lado pro outro... Ou... Cima e baixo! Uau! Tá bom? Hum... Uau! E aí... Espera um pouco... Vamos pintar mais uma coisa. Vou fazer um passarinho voando no céu. Põe um passarinho E depois outro Eu errei Não é um pássaro É um círculo Mas tudo bem Às vezes a gente erra Mas a gente transforma o erro Em algo legal Vamos pegar o errinho E fazer um lindo Balão Vermelho É, agora vamos fazer uma linha No nosso balão Pintar é tão legal Muito obrigado, Tia Maia Mas Eu estou procurando algumas coisas Para minha lista de materiais escolares E eu queria giz de cera Pode me ajudar a achar? Eu acho que sim Vamos olhar aqui Que tal? Uau! Olha só! Giz de cera! Obrigado, Tia Maia São tão coloridos E grandões! Uau! Eu acho que vou pegar um giz laranja E um giz azul Vamos pôr eles na nossa mochila Espera um pouco Eu esqueci uma coisa Eu estou com esse avental ainda Que bobo Eu vou tirar ele então Prontinho Eu vou deixar perto da tinta Voltei E vamos colocar o giz na nossa mochila Certo, vamos olhar a nossa lista de caça aos materiais Nós temos a mochila E o giz de cera Espera, Bleep Tem a espreline Obrigado, Tia Maia Segundo item da caça aos materiais escolares Pronto O giz de cera é um material tão legal Nos ajudam a colorir e dar asas à imaginação Vamos achar o último material O livro Continuar procurando Pra achar um livro e terminar a caça aos materiais Mas isso me lembrou Depois de tanto pintar E dançar E também me divertir Eu estou ficando com fome Eu acho que devemos Lanchar Te vejo na mesa E olha o que eu trouxe Uma lancheira bem colorida Eu estou doido pra ver o que tem dentro Fiquei com fome Depois de toda essa caça Vamos lá Vou abri-la E ver dentro Uau Olha isso Tem pedaços de maçã Suco de maçã E Um sanduíche que parece bem gostoso Bom Vamos provar a maçã Yum Que gostosa Eu adoro maçãs São tão doces E também bem crocantes E olha De fora dela É da cor vermelho Mas dentro dela É da cor branco Uau E olha Um sanduíche bem gostoso Quero muito comer ele Uau Esse sanduíche está tão gostoso Vou dar outra mordida Eu adoro meu lanche Mas Minha boca está bem seca Depois de tanta comida Então Acho Que vou tomar um pouco Do suco de maçã Um canudinho Uau E Daqueles que dobram Uau Ok O suco de maçã O suco de maçã É tão gostoso E doce Bom Foi tão divertido Comer meu lanche com vocês Mas Mas Agora precisamos voltar Para nossa caça Os materiais Já achamos o giz de cera E também a mochila Mas Ainda precisamos do livro Então Fiquem atentos Ei Estamos na escola Provavelmente tem uma biblioteca Certo Vou guardar meu lanche E vamos explorar Uau Uau Olha esse lugar É uma biblioteca Uau E tem uma pessoa ali Eu acho que é a bibliotecária Vamos unificar Vem Oi Oi Meu nome é Blip E o seu nome? Eu sou a tia Jéssica Oi tia Jéssica Eu tenho uma pergunta Tudo bem Você é uma bibliotecária? Eu sou sim Oh Que demais Mas O que você faz? Bom Os bibliotecários Pegam os livros E organizam todos eles Em categorias Oh Isso é Perfeito Estamos fazendo Uma caça aos materiais escolares E já achamos quase tudo Mas só falta achar um livro Tá bom Pode nos ajudar? Posso sim Do que você gosta? Hum Que tipo de livro a gente escolhe? Hum Bem Quero um livro que seja divertido E que tem uma história bem legal Ah Você gosta de construção? Sim Eu amo construções Dá pra construir coisas E é tão legal ficar vendo aqueles veículos Oh Isso seria demais Será Que tem uma história sobre veículos de construção? Eu tenho o melhor livro Você gosta de escavadeiras? Se eu gosto de escavadeiras Eu adoro escavadeiras Elas são tão legais Que bobo Aqui O livro das escavadeiras Legal, não é? Ele é perfeito Tá bom Então funciona assim Aham Eu preciso escrever O seu nome Nesse bilhete Tá bom Pode soletrar pra mim? Posso sim Tá bom Pode falar Tá Prontos pra soletrar meu nome? Me ajudam? P-L-I-P-P-I Flippy Bom Você vai pegar o livro emprestado Eu vou te dar o bilhete Hoje é segunda-feira E você tem que me devolver na quarta-feira Oh Tudo bem Pode ser? Sim Então fica com você Uau Tô tão animado Estamos pegando o livro emprestado Na biblioteca Quando a gente pega um livro A gente pode ler ele E depois Quando terminamos Trazemos de volta Pra outra pessoa ler Uau E parece que Achamos a última Parte Da nossa lista De caças materiais Escolares Nós temos a mochila Giz de cera E agora Temos o livro Não esqueça a estrela Obrigado Tia Jéssica De nada Até mais Te vejo depois Aproveite o livro Eu tô tão animado Pra ler o meu novo livro Vamos lá Vamos ler juntos O último material escolar Pronto Com nosso livro Giz de cera e mochila Estamos prontos Pra começar as aulas Uau Foi tão legal Visitar a biblioteca E pegar emprestado Um livro Bem A melhor parte De ter um livro É ler ele Nós vamos ler O livro das escavadeiras E descobrir Do que se trata Ok Vamos ver Essa história Era uma vez Uma jovem Escavadeira É E a escavadeira Era bem grande A maior De toda a cidade E todo dia A escavadeira Acordava E fazia sua coisa Favorita Do mundo todo Você sabe O que a escavadeira Gostava de fazer Todos os dias É Ela adorava Cavar É Cavava pra todo lado Cavava fundo E fazia Grandes buracos E Pilhas gigantes De areia E um dia Enquanto ela estava Escavando Ela bateu em algo Bem duro Oh não Disse a escavadeira O que será Que é isso E quando ela Continuou escavando Ela percebeu Que tinha achado Um tesouro Escondido Uau Tesouro Disse a escavadeira Eu adoro Tesouros Vamos ver O que tem Dentro dele Então A escavadeira Abriu O baú De tesouro E ele estava Cheio de joias As pessoas Da cidade Ficaram felizes E animados Porque a escavadeira Encontrou o tesouro Fim Que história Mais bacana Obrigado Por ouvi-la comigo Bem Foi muito legal Ler Mas agora Vamos brincar E olha onde estamos Estamos Na zona de construção E a gente pode cavar Certo? É hora de cavar Uau Olha tudo isso aqui Primeiro precisamos Nos preparar Colocar O capacete É Vai proteger minha cabeça E O colete de proteção Uau Ele é meio pequeno Que bobo Bem Vou pôr de volta O capacete Vai me proteger Uau Olha só isso Paz E Uau Viu o que é isso? É Um carrinho de mão Então vamos cavar Que trabalheira Carrinhos de mão São legais Porque dá pra levar A terra Pra onde quiser Uau Uau Olha a frente Uau 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 A terra Caiu todinha No chão Mas tudo bem Você viu aquilo? É É Uma mini Escavadeira Uau Uau Cavar é algo muito legal Bem Obrigado por escutar minha história E se divertir brincando comigo Na Zona de Construção Eu te vejo no ônibus Ups Uau Foi tão legal aprender sobre a pré-escola Bem Hora de voltar pro ônibus Agora que temos o livro e o giz de cera Podemos voltar Obrigado Naomi De nada Põe o cinto Tá bom Vamos lá Prontos pra ir agora Uau Uau Estamos indo Uau Tchau 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 Foi um prazer Tchau Tchau Uau! E foi tão legal aprender sobre materiais escolares! Da lista do Kevin! Achamos tudo! Um livro... Uma mochila... E... X de cera! E eu estou animado para começar as aulas! Bem, esse é o fim desse vídeo! Mas, se quiser assistir mais vídeos, só precisa procurar pelo meu nome! Ei, vamos seletrar meu nome juntos? Certo! P-L-I... P-P-I... Blippi! Isso mesmo! Bem, vejo vocês em breve! E as rodas do ônibus giram, giram pela cidade! No ônibus escolar nós vamos caçar! Vamos caçar! Vamos caçar! O que vamos achar? O que vamos procurar? É uma mochila! Uma mochila! Uma mochila! Uma mochila! O que vamos procurar? É uma mochila! E nela vamos guardar! Como giz de cera vamos desenhar! 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 Como giz de cera vamos desenhar! O que falta agora? Vamos achar um livro pra ler! E ler o livro! Ler o livro! Vamos achar um livro pra ler! Ler até o final! No ônibus escolar o que achamos? O que achamos? O que achamos? No ônibus escolar o que achamos? Coisas legais! As rodas do ônibus giram, 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 giram! As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade! Ei, sou eu, Blippi! E hoje estamos no Medieval Times em Orlando, Flórida! Uau! E olha só aquilo! É um castelo gigante! Yeah! Uau! Nós estamos nos tempos antigos! E isso foi há um tempão atrás! Tipo lá no século XI! Uau! Sabia que nos tempos medievais as pessoas não usavam carros? Uau! 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 Não! Eles andavam a cavalo! Que engraçado! Ei, já imaginou como era antigamente? É! Eu também! Mas hoje nós vamos entrar no castelo de Orlando e aprender tudo sobre isso! Quem sabe a gente encontre algum cavaleiro de verdade! Seria tão legal! Vamos lá! Vamos descobrir! Uau! Olha só! Um cavalo de verdade! Olá, senhor cavalo! Ah! Ele é tão bonzinho! Hoje estamos nos estábulos da vila! É! Um estábulo onde os cavalos comem comidas gostosas! E onde dormem? É! É! É onde eles se preparam e se vestem para o torneio! Hehehe! Ei! Sabe que só um cavalo faz? Hehehe! Isso mesmo! Eles relincham! Hehehe! Hehehe! Ei! Você quer relinchar comigo? Ok! Legal! Vamos lá! Hehehe! 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 Que engraçado! Bem, esse é um cavalo bem legal! Mas... E que tal se a gente ajudasse ele a se preparar para o torneio? Vamos lá! Venha! Uau! Olha isso! Essa mesa tem todo o equipamento que os cavalos precisam para o torneio! É! E olha isso! Uau! Hehehe! É! Essa é uma escova para tirar a poeira e sujeira das costas do cavalo! É! É... Uma escova de corpo para o corpo do cavalo! Uau! E olha só esse aqui! Que pontudo! Hehehe! É! Essa escova é para a cauda e para a crina! É! Tem os dentes maiores para passar pelo cabelo! Igual da sua cabeça! Uuu! Uuu! Iiii! Hehehe! Que bobinho! Uau! E olha isso! Isso é tudo que precisamos para pôr no cavalo! Tem a... A manta! É! Essa é a manta! É bem macia e mole! Uau! E isso vai no cavalo primeiro! Para a cela ficar bem confortável! É! Uau! E olha isso! Isso é uma cela bem grande! A cela pode... Uh! Pode ser bem pesada! E vai nas costas do cavalo! Para os cavaleiros cavalgarem por aí! Hehehe! E... Daí ela prende tipo... Um cinto para o cavalo! Uh! Bem, vamos prender! Subir e andar bem rápido no cavalo! Vrm! Vrm! Hehehe! Que engraçado! Uau! E essa? Essa é a última coisa... Para colocar em cima do cavalo! Isso! Isso é um manto! É! E esse manto é das cores verde e marrom! Bom trabalho! O manto ajuda o cavaleiro a se diferenciar do outro cavaleiro, para não ficarem todos iguais na armadura de metal e cavalos brancos! É! Então, esse manto vai por último em cima da cela! Bom, agora nós já temos tudo! Hora de prepararmos o cavalo para o torneio! Certo? Primeiro, vamos pegar a escova! Vamos lá! Uou! Olá! Ei! Olha! Esse é um cavalo! Bem bonito! Oiê! O nome dele é Humo! Oi, Humo! Hehehe! Primeiro, vamos escovar o pelo! O cabelo! Hehehe! Cavalos não tem pelo! Que engraçado! É! Esfrega, esfrega, esfrega! A poeira! E tira a sujeira! Hehehe! Agora que limpamos o Humo, tiramos a sujeira e a poeira das costas dele, podemos colocar a manta, a sela e também o manto! Vamos lá! Conseguimos! Ajudamos o Humo a se vestir pro torneio! E olha, agora ele está verde e marrom! Hehehe! Foi tão legal ajudar o Humo a se preparar! Mas agora acho que é hora de ir nos vestirmos para o torneio também! Hehehe! Ok, já vamos ir, mas acho que o Humo fez um ótimo trabalho em ser um bom cavalo e ele comeu todos os vegetais e frutas do jantar! Então ele merece um cubo de açúcar! Hehehe! Olá! Bom trabalho, Humo! Uhul! Hehehe! Que cosquinha! Uuuu! Humo, você é tão bonzinho! Bem, está na hora da gente colocar a roupa! Vamos lá! Ei! Sou eu, Cavaleiro Blippi! Hehehe! Que bobinho! Não sou um de verdade! Mas hoje, você e eu vamos aprender como era ser um cavaleiro há mil anos atrás! Uau! Isso é muito tempo atrás! Já imaginou como era ser um cavaleiro? Hum... Bem, precisa ter coragem e andar a cavalo! Ihi! 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 E você tem que ser um cavaleiro há mil anos atrás! E você tem que ser forte e gentil! Uau! Pensando bem, era bem difícil ser um cavaleiro de verdade! Uau! Olha ele! Um cavaleiro de verdade! Uau! 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 Então, para eu vencer o desafio dos anéis, eu tenho que usar a lança, que é um palito bem grande, e passar em dois anéis de uma vez! Um aqui e outro lá na frente! Se eu acertar só um, tem que fazer de novo e acertar dois, até conseguir completar o desafio! Hehehe! Isso vai ser muito divertido! Mas primeiro, preciso do meu equipamento! Vamos lá! Uau! Olha isso! É uma lança de cavaleiro de verdade! Uau! E ela é muito pesada! E essa eu vou usar para completar o desafio dos anéis! Mas o que é um cavaleiro sem o seu fiel cavalo? Ei, olha! Esse é o meu cavalinho, o Pardo! Hehehe! Olá, Pardo! Olá! Uau! Ok! Eu estou com a lança e com o Pardo! Estamos prontos para o desafio dos cavaleiros! Vamos lá! Uuuh! Certo! Aqui vamos nós! Pronto, Pardo! Hehehe! 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 Eu também! Desafio do cavaleiro! Hehehe! 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 Uou! Uh-oh! Eu só consegui um anel! Isso quer dizer que eu e o Pardo temos que tentar o desafio mais uma vez! Hehehe! Hehehe! também acha! Certo? Vamos lá! Ok! Vamos tentar de novo! Nessa acho que consigo! Vamos lá! Uou! Isso foi bem difícil! Estou cansado depois desse desafio! Mas olha! Conseguimos os dois anéis! Obrigado, Pardo, por me ajudar! Isso foi bem legal! E agora é hora de ir para o segundo desafio do cavaleiro! Vamos ver o que é? Vamos! Uou, Pardo! Completamos o primeiro desafio do cavaleiro! Estamos quase virando um cavaleiro! Ok! O segundo desafio do cavaleiro é bem mais difícil! Precisa agilidade e força e boas habilidades de andar a cavalo! Hehehe! O nome é lança-bandeira! É quando eu e outro cavaleiro mandamos uma bandeira para o outro três vezes! E precisa pegar as três vezes! Para assim completar o desafio! Hehehe! Certo! Vamos lá! Eu vou precisar de ajuda! Então, meu amigo, Sir David, vai me ajudar? Ok! Pronto, Sir David! Pronto! Tá bom! Vamos lá! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Hehehe! Conseguimos! Pegamos a bandeira três vezes! Hehehe! Isso foi tão legal! Obrigado, Pardo! Hehehe! Hehehe! Legal! Então, falta apenas o terceiro desafio! E é um desafio bem, bem complicado! É o desafio de se vestir como um cavaleiro! Eu preciso colocar todas as roupas de cavaleiro em menos de dez segundos! Uou! Acho que não preciso da sua ajuda nesse aqui, Pardo! Tchau! Te vejo depois no estábulo! Hehehe! Ups! Ok! Eu acho que estou pronto! Coloca o tempo no relógio! E vamos lá! Uou! Essa armadura é muito legal! É! Conseguimos! Fizemos todos os três desafios! E agora eu posso ser o cavaleiro! Blippi! Uhul! Estou tão animado que acho que a gente devia fazer uma dança da vitória! Tá? Vamos lá! É! Isso foi demais! Agora posso ser um cavaleiro! Não tão rápido, Blippi! Oh! Ei, Sir David! Ainda faltam mais dois desafios! Mais dois desafios? Mas nós já fizemos três! Hum! Acho que mais dois não tem problema! Então, quais os desafios? O primeiro é o código dos cavaleiros! Uau! Você sabe o que é o código dos cavaleiros? Também não! Ah! Sir David, o que é isso? Um cavaleiro jura bravura! Tá bem! Então, devemos ter coragem! Tem um coração cheio de virtude! Ok! Quer dizer que... Hum... Precisamos ser gentis? E usa sua espada para defender os fracos e também os indefesos! Hum! Quer dizer que sempre devemos ajudar quem precisa! E suas palavras são sempre verdadeiras! Sempre dizer a verdade? Isso foi fácil! Podemos fazer isso? Qual o outro desafio? Bom, o outro é o arremesso de lança! Uau! Parece que isso vai ser muito, muito difícil! Mas, rei! Eu já tenho minha armadura e acho que eu consigo! Hehe! Tá bem! Vamos lá! Uau! Acho que já estou pronto! Vamos lá! Eu não acredito que vamos encontrar a rainha e começar a cerimônia de ordenação! Hehe! Tá bem! Vamos lá! Eu, Dona Maria e Isabela, rainha deste castelo e soberana deste reino, te ordeno, Blippi! Uma, duas e três vezes como cavaleiro do reino! Hehe! Nós conseguimos! Bom trabalho! E obrigado por me ajudar a completar todos os desafios do cavaleiro! Foram bem difíceis, mas fizemos um bom trabalho! Hehe! Foi tão divertido aprender tudo sobre os cavaleiros do século XI! que foi muito, muito tempo atrás! E foi legal aprender que os cavaleiros não eram só fortes, mas gentis e que gostavam de ajudar os outros! Bem, esse é o fim deste vídeo, mas se quiser ver mais vídeos, você só precisa procurar pelo meu nome! Ei! Vamos soletrar meu nome juntos? Hehe! P-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Bem, acho que é Sir Blippi agora! Hehe! Que engraçado! Bem, te vejo, hein! Tchauzinho! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje nós estamos no Fantastic Playtorium, no shopping Alderwood, em Linwood, Washington! Vamos lá! Divirta-se! Divirta-se! Hey! Ok! Antes de brincar, eu preciso tirar os meus tênis! Ok? Ok? Um tênis! Hey! Veja o meu tênis! Dois tênis! Um, dois! Certo? Vamos lá! Hey! Toca aqui! Ok! Vamos! O que é isso aqui? Uau! Você me mostra como fazer? Ela vai descer o escorregador? Uau! Bom trabalho! É a sua vez! Pode ir! Uau! Ui! Sua vez! Certo? É a minha vez! Uau! Uau! Tem muita coisa legal para ver e fazer aqui! Uau! Uau! O que é isso? Uau! Dá pra gente olhar aqui dentro! Uau! Hey! A visão é um dos nossos cinco sentidos! Está vendo meus olhos? Ha! Sim! Veja! Uau! Eu posso ver? Uau! Eu posso ver? Sim! Claro! O que você vê? Você coloca nos olhos? Uau! Demais! Oh! Olha isso aqui! Saca só! Eu vou colocar esses óculos no meu rosto! Veja! Posso colocar? Sim! Viu? Os óculos ajudam algumas pessoas a enxergarem! Ok? Que divertido! Eu quero mexer no botão! Uau! Vamos brincar mais e aprender mais sobre nossos cinco sentidos? Uau! Você viu isso? Eu atirei essas bolas com essa arma laranja e azul! Uau! Você viu isso? Uau! Uau! Olha aquilo! Uau! O que será que acontece quando eu aperto este botão? Uau! Veja! O ar sai daqui de baixo e faz as bolinhas flutuarem no ar! Isso é incrível! Uau! O que é isso? Veja! É uma meia laranja! Meias, às vezes, cheiram mal! E às vezes elas cheiram bem! Se você lavar direitinho, é claro! Vamos cheirar essa meia! Eu acho que alguém acabou de tirar aquela meia! Ei! Eu tive uma ideia! Talvez se usarmos este purificador de ar, aqui vai ficar... Cheirosinho! Ah! Tão cheiroso! Eu adoro o sentido olfato! Porque o dia fica mais gostoso! Mesmo se você fechar os olhos! Que cheiro é esse? Oh! É cheiro de flor! E que cheiro é esse? Ah! Sim! É cheiro de comida! Certo! Vamos brincar mais um pouco! Música! Hum, eu adoro suco! E veja, também temos frutas! Vamos abrir, certo? Hum, muito gostoso! Hey, você já se perguntou por que algumas coisas são tão gostosas e outras não são? É porque nós temos o paladar para sentir o sabor das coisas. E esse é outro dos nossos cinco sentidos. Eu adoro o sabor de algumas coisas, como suco e frutas saudáveis. Certo? Vamos brincar mais! Venha! Vamos! Certo? Eu tenho que me equilibrar? Uou! Eu estou segurando aqui com minhas mãos, para me equilibrar melhor. Uou! 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 O que é isso? Uou! É um bichinho de pelúcia! Uou! É tão macio! Ei! Quando eu encosto no bichinho, eu uso um dos meus sentidos. Sim, é o sentido tato. Quando você encosta em alguma coisa... Ah! 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 Tão macio! Ha-ha! Ha! O que é isso? Eu não sei o que é, mas... São das minhas cores favoritas. Ha-ha! Aqui temos uma bola laranja e uma bola azul. Elas fazem cócegas no meu rosto. Ah-ha-ha! Legal! Vamos brincar mais um pouco. Uh! O que é isso? Olha! É um slime azul! Oh, isso é só isso! É tão escorregadio quando eu seguro ele com as minhas mãos! Sim, lembra? O tato é um dos nossos 5 sentidos. Nós usamos as mãos para tocar e sentir as coisas. Como eu fiz com o Slime? Está vendo meus dedos passando pelo Slime? Parece tão... esquisito! Ok, vamos nos livrar disso! Certo? Agora, podemos brincar mais! Pronto, vamos! Venha! Saca só isso! Venha! É uma bola rosa com pontas! Você ouviu isso? Ela fez um barulho! Oh, e falando em barulho? Veja! Eu peguei três coisas! E hey! Quando você ouve um barulho, você usa suas orelhas? Sim! E esse é um dos nossos sentidos! É a nossa audição! Escute! Escute! Sim! Eu ouvi a campainha! E um apito! Escute! E um instrumento musical! Escute só! Certo! Agora, vamos pensar... Que música eu posso tocar? Já sei! A música da escavadeira! Sou uma escavadeira... Excavadeira... Adeus sujeira... Sou uma escavadeira... Eu tenho um grande braço e uma grande cabine... Eu começo a cavar e já já eu termino... Eu separo a sujeira... Sou uma escavadeira... Eu tenho grandes dentes e não paro de cavar... Procurando no chão sem saber o que encontrar... Eu sou como uma topeira... Sou uma escavadeira... Sabe como é... Eu não tenho pé... Não tem pé! Como você se move? Eu uso esteiras... Pra ir aonde eu quiser... Sou uma escavadeira... Escavadeira... Adeus sujeira... Sou uma escavadeira... Ei! É hora de me dar uma escavadeira! Eu vou ensinar você! Tudo o que você precisa fazer é usar o seu braço como o braço da escavadeira e começar a cavar! Tudududu... Tududu... Tududu... Há! Há! Que legal! Uh! 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 Tem um lugar pro motorista que se chama cabine Onde ele me controla pra cavar e pegar Eu sou como uma toupeira, sou uma escavadeira Oh, vamos lá, eu trabalho sem parar Você nunca dorme? Sem tempo pra dormir, sem tempo pra brincar Sou uma escavadeira, escavadeira Adeus sujeira, sou uma escavadeira Escavadeira, escavadeira Eu adoro ouvir músicas legais Certo, vamos brincar mais um pouco E vamos ouvir outras coisas enquanto brincamos Venha Você consegue subir? Ok Bom trabalho O que é isso? Veja Uma grande bola com pontas Viu esta bola? Ela é bem grande e tem umas pontas nela Vamos ver as cores A cor verde A cor amarela Cuidado Cuidado Uou 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 Uiii Uou Veja, dá pra girar Certo Você quer sentar aqui? Quer sentar? Certo Aqui vamos nós Uou 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 Bom trabalho Ok, agora senta sim De frente Segure firme Segure Uou 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 Ok, eu vou voltar por aqui Este é o mais alto Você sabe que cor é esta? Sim É amarelo Vamos Cuidado com isso Onde nós vamos? Mostre o caminho Vamos Uou É uma cama elástica Certo Supinga na cama elástica Uou Veja como eles pulam na cama elástica Uou Isso é muito divertido Venha Vamos por aqui Uou O que é isso? É um macaco? É um macaco? Ok Ok Ok, vamos Ok, certo Vamos no escorregador Tchauzinho Ok É a minha vez O que é isso? Foi muito legal aprender sobre os cinco sentidos com você Paladar Olfato Visão Audição E tanto Certo Muito obrigado ao Fantastic Playtorium Onde é sempre divertido para crianças Que nos ajudou com este vídeo Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser ver mais vídeos Tudo o que você precisa fazer é procurar pelo meu nome Você quer soletrar o meu nome comigo? B-L-I P-P-I Plippi Parabéns Até mais Uau Uau Olha Uau 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 Yeah Este é o meu carinho vermelho Este é o meu carrinho vermelho É! Eu vou pegar a água! Que pesado! Ok! Lá vamos nós! Perfeito! Olha isso! Enchendo nosso tanque com água! Olá! E olha quanta água! Olha! Nosso carrinho vai tomar um banho! Lava rápido! É! Espirrou no meu olho! Ok! Uau! Estava muito pesado! Uau! Está me vendo? Ei! E a água está bem clarinha! Perfeito! E agora vamos colocar o carrinho aqui! E dar uma lavada nele! Mas antes... Calma! Precisamos de sabão! Como em uma banheira, sabe? Ok! Está aqui embaixo! Também é bem pesado! Brincadeira, viu? Este é bem levinho! Eu só estava fingindo que era pesado! Ok! Vamos colocar o sabão! Ok! O sabão está no fundo! Ok! Agora nossa água está limpa e pronta! É a hora... De colocarmos o carrinho na água! Então... Você... E eu... Vamos dizer juntos! Bleep lava rápido! Três vezes seguidas! Depois vamos colocar o carrinho! Ok! Pronto! Bleep lava rápido! Bleep lava rápido! Bleep lava rápido! Bleep lava rápido! Bleep lava! 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 Uau! Olha só que legal! Ele estava bem sujo antes! Olha, a sujeira ficou na água! E agora? Ele está bem limpinho! Podemos ver a cor dele agora! É! E esse carrinho é vermelho! Ok! Agora eu acho que podemos lavar um carro vermelho de verdade! Bebê! Ei! Saca só aquilo! Uau! É um grande carro vermelho! E ele está bem sujo! Agora nós vamos levá-lo e deixá-lo bem limpinho! Venha! Uau! Olha só quanta sujeira! Iu! Está bem sujo! Mas antes de lavarmos o carro, Acho que podemos deixá-lo mais sujo ainda! Olha! Uau! Farinha! Uau! 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 É! Olha como está ficando mais sujo ainda! Ok! Eu vou jogar só mais um pouco aqui atrás! Olha só quanta farinha! Ok! Só mais um pouco! Pronto! Agora eu vou jogar de bem longe! Vai um pouco para trás! Ok! Lá vai bomba! Ok! Acho que chega de farinha! Ok! E agora? Acho que nós podemos sujar um pouco mais! E eu trouxe uma coisa perfeita! Oh! É! Molho de pimenta! Eu adoro isso! Vamos jogar um pouco no carro! Mas antes quero um pouco! Nossa! Está ardendo! Oh! Ketchup e mostarda! Ok! O molho é bem forte! Ok! Ketchup e mostarda! Venha! Lá vou eu! Uau! Ui! Ui! Uau! Vamos jogar no pneu! Ok! Ok! Agora... Oh! Eu tive uma ideia! Vamos pegar a mostarda amarela! E desenhar um sorriso! Pronto! Que carinha feliz! Ok! E com o ketchup vermelho? Fique aí! Vamos fazer uma carinha triste! Pronto! Isso foi muito legal! Ok! Precisamos pegar algumas moedas para podermos lavar o carro! Cinco dólares! Ok! Eu vou colocar aqui... Escuta! É! Agora sim! Uau! Ok! Peguei as moedas! Ok! Venha! Ok! Vamos ver... Tem um botão aqui... Jato de alta pressão... Cera de alta pressão... Jato de alta pressão! Ok! Ok! Agora eu vou pegar as moedas... E colocá-las aqui dentro... Vamos lá... Certo! Eu acho que já está bom! Ok! Está pronto! Uau! Uau! Ok! Vamos até o outro lado! Uau! 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 É como uma pistola de água... Mas bem potente! Pronto! Uau! Uau! Hehehehe! Uau! Está ficando limpinho! Quase terminando! Quase terminando! Ei! Cuidado para não se molhar! Vem! Vem mais para cá! Uau! Eu vou guardar isso! Você me espera aqui! Depois vamos esfregar com as mãos, ok? Espere aqui! Com aquele jato forte... Já limpamos bastante! Mas vamos esfregar mais um pouquinho... Com as mãos! Olha! Ok! Tem um balde... E... Sabão líquido! Ok! Ok! É! Sabão verde! Ok! E agora? Uh! Uau! Um pouco de água! Uau! Uau! É! Ok! E... Para esfregar temos... Isso! Aqui! Uma toalha! Perfeito! Olha! Ketchup e mostarda! Ok! Vamos colocar aqui! Uh! Essa escova é para as rodas... E pneus! E isso aqui... Uau! Uau! É para limpar em cima! Onde não alcançamos! Mas isso é para depois! Ok! Mas antes... Ok! Venha! Ok! Ah! Ah! O balde com água está bem pesado! Ok! Uau! Ok! Vamos lá! Com este pano... É só começar a esfregar assim! Ok! Um pouco mais de sabão... Olha isso! Venha! Olha quanto sabão tem na água! Uau! Ok! Vou esfregar aqui! Nós temos que deixar tudo bem limpinho! Porque tinha muito ketchup e mostarda! Uh! Tem mais um pouco aqui! Saca só! Pronto! Pronto! Ok! Vamos lá! Ok! Voltar ali atrás! Uau! Uau! Aqui ainda está sujo! Eu vou usar a escova! Esfrega! 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 Eu adoro lavar carros e motos! Esfrega! 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 Ok! Quase pronto! Ok! E já está ficando limpo! Depois é só usar o jato de água mais uma vez! Mas antes... Oh! Lembra daquele esfregão com cabo? Vamos pegá-lo! Ok! Uou! É! Olha só a esponja! Vinha! Molhando com água e sabão... E... Uou! Vamos esfregar aqui! Uou! 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 É muito alto! Uou! Ok! Ok! Eu acho que nós esfregamos tudo! Então... A última coisa a fazer... É usar o jato mais uma vez! Uou! Ok! Precisamos usar isso... Mais uma vez! Uou! Ok! Lá vou eu! Uou! 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 Vamos enxaguar o pneu de trás! Uou! 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 Agora que o carro está limpinho... Eu preciso dizer... Hey! Nunca suje um carro de um adulto de propósito como eu fiz! Uou! Foi só pra este vídeo! Uou! Porque precisávamos do carro bem mais sujo! Uou! Uou! Foi muito divertido... Lavar este carro vermelho com você! Uou! Ok! Tchauzinho! Olá! Hey! Sou eu, Blippi! E olha onde eu estou! Uou! Hoje estamos na Academia de Jovens Chefes... Em Covington, Washington! E esse lugar é muito legal! É onde jovens chefes... Crianças como você... Vêm pra aprender como fazer... Deliciosas comidinhas! Haha! Venha! Oi, Blippi! Hey! Quem é você? Eu sou a Chef Riley! Oh! Muito prazer, Chef Riley! Ei! Será que podemos explorar a cozinha? Pode ir! Te vejo depois! Ok! Venha! Uau! Olha essa cozinha! É tão grande e colorida! Uou! Venha! Ok! A primeira coisa que eu vou fazer aqui na cozinha... É lavar as mãos! Ok! Vamos abrir a água quente... E agora... Vamos molhar as mãos! Ok! Esfregar um pouco assim... E agora um pouco de sabão... Ok! E vamos esfregar por 20 segundos... E pra passar o tempo... Vamos cantar o ABC! Pronto? A, B, C, D, E, F, G... H, I, J, K, L, M, M, O, P... Q, R, S, T, U, V... W, X, Y, Z... Hahahaha! Ok! Agora... Vamos enxaguar bem! Agora vou enxugar bem... E agora com as minhas mãos... Bem limpinhas... Bem limpinhas... Agora... Vou colocar o avental! Hahahaha! É! E ele é usado para... Que... Nossas roupas não fiquem sujas quando cozinhamos alguma comida! Hahahaha! Certo? E... Não podemos esquecer... De colocar este incrível... Chapéu de chefe! Hahahaha! Como eu estou? Hahahaha! Hahahaha! Saca só! Essa cozinha é toda colorida! Você viu esses armários? Hahahaha! Uou! Esses... É! São da cor... Verde! Uh! Este aqui... É! Esse armário é roxo! Rosa... Amarelo... E azul! Uou! Acho que tem muitas coisas legais nos armários! Uou! Olha isso! Tem alguns legumes aqui! Ei! Você sabe qual legume é esse? É! Isso! É um pimentão laranja! Haha! E olha isso! É! Um pouco de vagens! Eu adoro comer legumes! Certo? Hum! Vai ser demais! Uau! Olha só que legal! Isso vai ficar delicioso! Eu estou com a receita do que vamos fazer aqui hoje! Hoje nós vamos preparar um prato de vagens crocantes! Uau! Parece gostoso! E... Molho cremoso caseiro! E... Uau! Isso vai ficar delicioso! E... Saudável! Eu adoro legumes! E... Molho caseiro! Aposto que podemos molhar as vagens no... Molho caseiro! Yeah! Haha! Ok! Parece que vamos precisar de alguns acessórios... E muitos ingredientes! Então... É... Vamos começar! Vamos começar! Certo! Vamos pegar o que precisamos! Ok! Vamos começar com os copinhos de medida! Uau! Um pequeno! Um copinho médio! Mais um copinho médio! E... Um grande! Haha! Ok! Vamos deixar isso aqui... Legal! E vamos... Usar... Uau! Um espremedor! Com ele podemos espremer uma lima... Uma laranja... Ou um limão! Espremendo aqui em cima... E aí... Todo o suco cai aqui embaixo! Ok! Vamos deixar o espremedor aqui... E agora... Vamos ver o que tem aqui! Hum... Oh! Com certeza precisamos de... Colheres de medida! Uau! É... Elas servem como os copinhos de medida! E tem colheres de quatro tamanhos diferentes! A pequena... A média... Média... E a grande! Haha! Ok! Vamos deixar aqui... É... Fica aí! Hum... Perfeito! Ok! Hum... Vamos ver aqui... Hum... Oh! Uau! Uma caneca de medida! Com ela... Nós podemos medir líquidos... E também... Coisas sólidas! Mas principalmente líquidos! E usamos essas marcações... Para saber a quantidade! Hum... Ok! Vamos deixar aqui também... Uau! E aqui? Vamos ver o que tem aqui! Hum... Tem muitas coisas legais aqui! Uau! Olha isso! É um rolo de massa! Uau! Haha! Que legal! Esse é um rolinho bem pequeno! Uau! Uau! E aqui? Tem um rolo bem grande! Uau! E é assim que esticamos a massa! Acho que não precisamos dele hoje! Mas... São bem legais! Dá até para tocar bateria! Ok! Sem brincar! Haha! Vamos voltar à receita! Certo! Vamos ver... Hum... O que tem aqui? Oh! É! Dois ingredientes que precisamos! Farinha de rosca! E farinha! Perfeito! Ok! Vamos fechar aqui! Certo! Prontinho! E agora... Vamos ver... Cadê os ingredientes frios? Uau! Olha essa geladeira! É tão organizada! Ah! Ok! Um pouco de... Um pouco de creme de leite... Acho que vamos usar no molho! Vamos deixar aqui também! Uuuu! Queijo ralado! Queijo parmesão! Haha! Ok! Vamos colocar na mesa! E também vamos usar... Alguns ovos! É! Soca só! Uau! Uau! Ok! É melhor eu não brincar com isso! Hum... Acho que você não deve tentar! E aqui nós temos um pote de maionese! Vamos separar isso também! E... O creme azedo! Ok! Vamos por aqui! E agora... É hora de começar! Hum... Ah! Achei que tínhamos todos os ingredientes e acessórios! Mas... Parece que não! Ah não! Acho que eu preciso de ajuda! Ah! Ah! Quer alguma ajuda, Bleep? Ah! Sim! Ei! Ah! Eu trouxe outros ingredientes pra você! Ah! Que legal! Ok! Ok! Bom, esta é a receita! Por onde começamos? Primeiro vamos aquecer o forno a 220 graus! Ok! Ah... Eu sei como fazer! Ok! Aquecer o forno a 220 graus! Perfeito! Haha! Muito bem, Bleep! Obrigado! Certo! Primeiro vamos colocar uma colher de sopa de farinha aqui nessa tigela! Ok! Mas precisamos tomar cuidado pra não colocar mais farinha do que isso! Então vamos tirar o excesso desse jeito! Ok! Ok! Agora você! Tá! Ok! Então é primeiro a farinha... Vamos pegar com a colher... Assim... Prontinho... E... Perfeito! Muito bem, Bleep! Certo! Agora vamos quebrar um ovo! Ok! E aqui na Academia dos Chefes nós quebramos os ovos usando o balcão! Mas não aqui na borda pra não ter acidentes e cair tudo no chão! Ok! A gente bate ele assim... E usa os polegares pra abrir a casca! Com cuidado! Desse jeito! Perfeito! E aí a casca a gente coloca aqui do lado! Ok! Lá vou eu! Bater no balcão... Prontinho! Ah, isso mesmo, Bleep! Obrigado! Agora vamos lavar as mãos porque encostamos no ovo cru! Ó... Certo! Enxaguando... Esfregando bem... É muito importante lavar as mãos e esfregá-las direitinho depois de... Pegarmos em ovos crus ou carne ou coisa assim! Agora sim! Ok! Pronto! Agora vamos pegar uma xícara de farinha panko! Ok! Ok! Aí a gente enche assim e... É... Eu acho que tá bom! Uau! E farinha panko é igual a farinha de rosca? Isso mesmo! É a farinha feita do panko! Ok! Certo! Ó... Uma xícara... Ok! Uma xícara grande... Certo! Na mesma tigela? Sim! Ah não! Desculpa! Em outra tigela! Ok! É... Nessa daqui! Obrigado! Ok! Lá vai! Ui! Perfeito! Bom! E agora nós vamos colocar alguns temperos! Ok! Como alho em pó e... Sal! Ok! Então olha só! Agora a gente vai colocar um pouquinho de alho em pó na farinha panko! Ok! Vamos lá! Essa aqui? Uhum! Ok! Junto com a farinha de rosca... Ah... Aham! Perfeito! E aí meia colher de chá de sal! Yeah! Uau! Pra ficar salgadinho! Prontinho! Vamos usar um batedor pra misturar! Tá! Ó... Saca só! Isso é um batedor! É... Como se usa? Só mexer com cuidado! Ok! Uau! É bem mais fácil misturar assim! É só mexer assim! Desse jeito! Pronto! Pronto! E agora vamos colocar o ovo em uma outra tigela! Na tigela que você ainda não usou! Ok! Pode deixar! O ovo na tigela limpa! Ui! Ha ha ha! Pronto! E agora vamos colocar um pouquinho de água! Bem pouquinho! Aqui! E colocar no ovo! Assim! Obrigado! Certo! Certo! Um pouco de água no ovo! Perfeito! E agora é só bater o ovo com um garfo! Tá bom? Com um garfo! Ok! É mais fácil bater o ovo com um garfo do que com um batedor! Uau! Aí! Misture bem! Desse jeito! Ok! Então vamos usar o garfo e bater o ovo! Uau! Você viu como a gema quebrou? É! Agora é só misturar! Perfeito! Muito bem! Agora vamos colocar um punhado de vagens na farinha de trigo! Assim! E vamos misturar bem! Certo! E temos que misturar bem para que as vagens fiquem cobertas de farinha! Ok! Entendi! Uau! Isso vai ajudar o ovo a grudar melhor na vagem! Ok! Interessante! Olha! As vagens eram verdes! Agora... Estão verdes e brancas! Ei! Lembra que eu lavei as mãos? É! Ainda bem! Porque agora eu estou pegando na comida! Não devemos encostar em nada! Depois que pegamos em ovos ou carne crua, precisamos lavar bem as mãos! Ok! Pronto! Agora nós vamos tocar no ovo! Vamos pegar as vagens e vamos usar duas mãos! A mão seca e a mão molhada! E não vamos encostar no ovo com essa mão! Vamos colocar as vagens aqui e misturar bem! Ok! Eu vou tirar o garfo! E agora? Vamos... Misturar! Bem assim! Uau! Hahaha! Espirrou! Mas tudo bem! Ok! Uau! Saca só isso! Haha! O ovo cobriu todas as vagens! Ok! Agora vamos colocar as vagens com ovo na tigela com farinha de rosca e misturar bem mais uma vez! Ok! Uau! Haha! Que divertido! E quando a vagem estiver coberta com a farinha de rosca, nós vamos colocar ela na forma! Ok! Uau! Isso vai ficar muito gostoso! Vai sim! Tá dando fome! Ah! Só toma cuidado para não montar muito! Vamos deixar elas mais separadas! Ok! Porque fica mais fácil de assar por igual se estiverem separadas dessa forma! Eu vou separar! Ah! Entendi! Porque se estiverem umas em cima das outras, o calor do forno não vai pegar direito nelas, né? É! Isso mesmo! Assim elas vão ficar muito mais gostosas! É hora de ir para o forno! Tá bem! Vamos lá? Prontinho! Obrigada! Perfeito! Elas vão levar de 10 a 12 minutos para assar! Haha! Foi muito legal preparar aquelas vagens com você! Foi, não foi? É! Agora vamos fazer o molho para acompanhar! Quais ingredientes vamos usar? Vamos usar maionese, creme azedo, leitelho... Oh! Ei! Disse leitelho? Aham! Eu disse creme antes! Ok! Então vamos usar o leitelho! Eles são parecidos, mas o leitelho é um pouco mais consistente! Ok! Certo! Suco de limão, endro, salsa, cebolinha, cebola em pó, alho em pó, sal e pimenta preta! Ok! Perfeito! Acho que já separamos tudo! Acho que sim! Pronto! Agora a minha tigela, ela já tá quase pronta! Será que você poderia misturar a maionese e o creme azedo na sua tigela? Ok! Coloquei a maionese! Agora vai o creme azedo! Pronto! Coloquei! Ótimo! Agora vamos colocar meia caneca de lentelho aqui na tigela! Entendi! Na tigela! Pronto! 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 Agora nós vamos usar aquela colherzinha a mais pequenininha! Ok! Perfeito! Está aqui! E vamos usar ela pra pegar o endro, que tá bem aqui! Ok! Salsa! E a cebolinha! Ok! Endro! Salsa! E cebolinha! Prontinho! Muito bem, Bleep! Agora nós vamos usar meia colher de chá! Ok! Um pouco mais! Uhum! Certo! Pronto! Isso! E vamos usar ela pra pegar o... Alho em pó e... Ok! A cebola em pó! Certo! Uma colherzinha! E agora este aqui! Assim! Isso vai ficar delicioso! Certo! Perfeito! E agora vamos misturar tudo! Certo! Esqueça de usar o batedor! Certo! Uau! O cheiro está ótimo! E quando terminarmos, vamos cobrir e colocar na geladeira pra esfriar! Quase pronto! Mas antes, faltam três ingredientes aqui! Ok! Quais são? Suco de limão, sal e pimenta! Ok! Primeiro colocamos o suco de limão! Aham! Pode pegar aquele limão ali! Peguei! E vamos cortar no meio e usar o espremedor! Aí vamos apertar com bastante força pra baixo e girar assim! Pra tirar todo o suco! Ok! Eu vou tentar! É assim? Isso mesmo! Quando você tirar o limão, ele tem que estar mais ou menos assim! Legal! Só a casca! Perfeito! Ok! Coloque a casca ali! E nós vamos colocar o suco de limão no nosso molho! Então lá vai! Ui! Agora misturando! Pronto! Pronto! Agora vamos colocar só um pouquinho de sal! Só um pouquinho! Ok! Um pouquinho de sal! Lá vai! Ui! E um pouco de pimenta! Vamos colocar três voltas! Ok! Um! Dois! Três! Perfeito! Agora vamos misturar! Certo! Mexe, mexe, mexe! E lembre de misturar bem! Ah, sim! Uau! Isso vai ficar muito gostoso! Uma delícia! Você ouviu isso? Ouvi! Significa que as vagens estão prontas? Isso aí! E quer pegar a forma? Claro! Uau! Isso vai ser demais! Uau! Yum! Uau! Ah, eu acho que elas ficaram ótimas, Blippi! Uau! Saca sua! Que delícia! Legal, Blippi! Agora as nossas vagens com molho ficaram prontas! Aqui está! Uau! Ficaram prontas! Saca só! Uau! Que demais! Muito obrigado por nos ensinar a preparar isso! De nada! Você foi muito bem! Volte quando quiser! Oh, muito obrigado! Até mais! Até! Uau! Agora me deu fome! E lá vai! Hum! 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 Ficou delicioso! HAHAHAHA! Que legal! É, e alguns dizem que comida verde não é gostosa! Mas, hey, acredite! É bem legal experimentar comidas diferentes! É, como essas vagens com molho que fizemos aqui! Yeah! Hum! Hum! Yum! Comidas saudáveis também são bem gostosas! Haha, que legal cozinhar! Uou! Não foi legal preparar aquelas vagens com aquele molho caseiro? Yum! Ficou uma delícia! Ei, se você quiser pegar a receita, pode ir ao site da Academia de Jovens Chefes e olhar lá no blog deles! Uhul! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser ver outros vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? P-L-I-P-P-I! Blippi! Isso aí! Bom, até a próxima! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no Sinapse Circo Center em Auburn, Washington! Uau! Olha este lugar! Uau! É tão colorido! E aqui as crianças podem aprender a fazer atividades de circo! Oh, hey! Quem é você? Eu sou a treinadora Crystal e vou ensinar a você alguns truques de circo hoje! Eu tô empolgado! A primeira coisa a fazer é tirar o tênis! Ok! Eu preciso tirar os tênis! Ok! Vamos lá! Um tênis! Dois tênis! Certo? Eu vou deixá-los aqui! Agora é a hora de aprender! Uau! Saca só este lugar! É muito legal! E eu já tô vendo muitas coisas legais aqui! Uau! Tem até bolinhas coloridas! Vamos pegá-las depois! Penas! O que isso está fazendo aqui? Sei lá! Uau! Olha! São cordas esticadas e eu não vejo a hora de equilibrar aqui depois! Uau! Uma cama elástica! Isso é muito divertido! Eu quero muito pular aqui! Mas acho que antes eu preciso me alongar e aquecer! Yeah! Uau! Olha isso! É uma barra pra nos pendurarmos! Uau! Oh! Tecidos aéreos! Uau! Que cor é essa? É! Essa é a cor roxa! Oh! E olha aqui! Tem mais um! Este é da cor amarela! Hahaha! Ok! Chega de enrolar! Vamos nos aquecer e depois alongar para começar a diversão! Oh! Hey! Oi, Bleep! Vamos nos aquecer? Estou pronto! Ah! Então vamos! Vamos correr até a parede azul e depois voltamos pra nos aquecer um pouco! Ok! Vamos lá! Venha! Vamos correr! Uau! Agora vamos até ali no meio do tapete! Ok! Assim, girando os braços pra trás, vamos nos alongar pra segurar no tecido aéreo e no trapézio! Uau! Agora pra frente como se estivesse nadando! Ok! Saca só! Estou fazendo grandes círculos com os braços! Agora vamos sentar na posição da borboleta! Junte os pés pra formar a borboleta! Uau! Saca só! Batendo as asas da borboleta! É! Elas começam como lagartas e passam por metamorfose para se tornarem lindas borboletas! Hahaha! Ok! Feche as pernas e estique bastante! É hora de alongar! Então segure os pés! Segure bem! Pronto? Cinco, quatro, três, dois, um, e solta! Vamos fazer mais uma vez! Agora começando no três! Três, dois, um, e solta! Yeah! Ah, legal! Vamos levantar! Já está aquecido? Sim! Então agora vamos brincar de circo! Uhul! Demorou! Uhul! Uau! Isso foi muito bom! Você viu como ela estava pulando? Yeah! Uau! E olhe pra ela! É muito legal ver as crianças aprendendo truques de circo! Uau! Olhe pra ela! Uau! Ela sabe como usar... Usar o tecido aéreo! Saca só! Uau! Olha só isso! Olha que legal! Está vendo essas folhas de papel atrás de mim? É! Tem muitas coisas escritas ali! É! Como metas! E quando você consegue alcançar, pode escrever seu nome aqui! Vamos ver! Abrir as pernas no ar! Uau! Isso significa que todas essas pessoas que escreveram o nome aqui... É! Conseguiram fazer isso! Como Neil... Alissa... Alissa... Jonah... Zoe... Uau! Uau! Que demais! Hum... Eu tive uma ideia! E se eu escolher algum e tentar fazer aqui hoje? Acho que isso vai ser demais! Hum... Oh! Aqui tem um! Levantar... Sem usar as mãos... Depois... Da cambalhota! Ah! Parece divertido! É uma cambalhota! Mas aí no final... Vamos levantar! Mas sem usar as mãos! É! Acho que vou tentar isso! Vai ser divertido! É! Consegui! Aqui a caneta! Ah! Você pode escrever seu nome no papel agora! Jura? Isso é demais! Oh! Yeah! Uau! Yeah! Ok! Vamos lá! Agora eu vou escrever meu nome! B... L... I... P... P... I... Blippi! Uau! Isso foi demais! Yeah! Yeah! Olha só esse lugar! Tem muitas coisas legais aqui! Uau! O que é isso? Uau! Parece um arco-íris! Uau! É! Tem... O roxo! Uau! Argolas roxas! Uau! Saca só! Depois tem argolas azuis... E também... Argolas verdes... E tem... Amarelas... E tem... Algumas... Argolas vermelhas! Parecem laranjas! Mas vamos dizer que são vermelhas! E... Tem... As argolas rosas! Uau! Isso é tão legal e colorido! Ei! Qual forma é essa? É! Uma argola é um círculo! Saca só! Haha! Uau! Eu vou tentar um malabarismo! Lá vou eu! Uau! Uau! Escapou um! Haha! Que legal! Saca só! Dá até pra girar no braço! Uau! Vamos tentar com mais argolas! Isso vai ser muito legal! Pronto! Uau! 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 Haha! Que demais! E olha só! Isso se chama o giro da panqueca! Você pode treinar fazendo assim! É! Faça ela girar! E saca só! Yeah! Consegui! Haha! Ok! Vamos guardar isso aqui! Tem mais uma aqui! Ok! Agora que já guardamos as argolas no lugar certo... Acho que podemos usar outras coisas! Uau! Como isso? Isso parece uma pena de pavão! Uau! Os pavões são muito lindos! Ah! Você já viu um pavão de perto? Uau! É! Eles conseguem abrir as asas! E ficam muito graciosos! Mas hoje o que vamos fazer é pegar essa pena de pavão e tentar equilibrá-la! Ok! Na ponta do meu dedo... Uau! Haha! Saca só! É! Equilibrando eu não posso deixar que a pena caia no chão! Uau! Dá pra equilibrar parado no lugar ou até mesmo enquanto eu me movo! Uau! Uau! É difícil! Hahaha! Uau! Olha isso! Pronto! Na ponta do meu nariz... Uau! Uau! Estou conseguindo! Uau! Uau! Hahaha! É! Caiu no chão! Uau! Equilibrar é muito legal! Uau! Uau! O que mais temos aqui? Aqui tem alguns... Aqui tem alguns... É! É! Viu como está girando e equilibrando? É! Mas hey! Esses são pratos de plástico! Você não deve fazer isso com os pratos que tem em casa, porque se fizer isso vai cair e quebrar! Uau! É! Esses são pratos do circo! Uau! Gira, gira, gira! Pronto? Uau! Vamos fazer de novo! Uau! Você viu isso? Vamos lá! Uau! Ok, não vou tentar de novo! Ok, vamos guardá-los e ver o que mais tem ali! Uau! Saca só! Muitas bolinhas de malabarismo! É! E você me conhece e sabe que eu adoro fazer isso, certo? É! Ok! Oh! São tão coloridas! Saca só! Essa parece até uma abelha! Hehe! E abelhas são demais! Por quê? Elas fazem mel! Yum! Eu adoro mel! Ok! Essa aqui é vermelha e preta! E azul e branco! Verde e preto! Ok, vamos pegar essas três bolinhas! Que tal? Hum! Essas três! Certo! Pronto! Eu vou ficar de joelhos e fazer malabarismo! Uau! Isso é muito divertido! É um pouco difícil, né? Uau! Uau! Mas com muita prática, você pode conseguir fazer isso! Haha! Yeah! Certo! Agora pega essa! Eu vou fazer... Com todas essas! Pronto! Ok! Isso vai ser bem difícil! Lá vou eu! Haha! Hehe! Caiu tudo! Certo! Eu vou recolher a bagunça! Pronto! Vamos ver o que mais tem ali! Uau! Saca só! Bambolês! Yeah! Eu adoro bambolês! É! Vamos pegar alguns deles! Pronto! Vamos até ali! Uau! Eu peguei três bambolês! É! E quais cores são esses bambolês? Yeah! Este aqui é laranja, amarelo e vermelho! Uau! Uau! Que bambolê legal! É! Este aqui? É! É azul... Com faixas prateadas! Uau! Haha! Hey! Qual a sua cor favorita? Uau! É uma linda cor! Minhas duas cores favoritas são azul e laranja! E este aqui? É! É da cor roxa e com as faixas prateadas! Yeah! Vamos usar este! Certo! Eu vou tentar girar no meu braço! Uau! Uau! Hohoho! Yeah! Ui! Hahaha! Uhul! Haha! Saca só isso! Yeah! Agora, lá vou eu! Eu tive uma ideia! Agora que eles estão no chão, vamos espalhar assim e tentar pular dentro deles! Yeah! Certo! Vamos imitar um sapo! Ribbit! Ribbit! Haha! Ribbit! Ribbit! Haha! Yeah! Muito bem! E aí? Uau! Está muito divertido brincar de truques feitos no circo! Yeah! Uau! Saca só! É! Lembra disso? É uma corda esticada! Uau! É! E nós vamos tentar equilibrar em cima dela! Deve ser difícil! A corda é bem fininha! Uau! Haha! Certo! Vamos tentar! Certo! Suba aqui nessa plataforma e você vai ficar bem alto pra olhar pra corda! Certo! E eu vou ficar bem aqui pra você não cair! Certo! Entendi! Lá vou eu! Uau! 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 Hahaha! Eu caí! Mas tudo bem! Vou tentar de novo! Lá vou eu! Uau! Eu caí de novo! Mas foi muito divertido! Certo! Vamos tentar a terceira vez! Uau! Vamos lá! Eu consigo! Uau! Saca só! Eu estou conseguindo! Uau! Uau! É! Eu consegui! Você me viu ali! É! Foi muito difícil! E foi muito bom fazer algo que é muito difícil! Parabéns! Hahaha! Ok! Primeiro vamos começar rolando! Lá vou eu! Uau! Uau! Legal! Agora, equilibrando! Uau! 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 Agora, andando com os braços! Lá vou eu! Uau! 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 Yeah! Uau! Isso foi... Uau! 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 Nome! Uau! 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 Uau!